Ei, você aí, me diz uma coisa, você é ativo ou tu é passivo? É bicha! É bicha! Bom pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar sobre alguns termos que a gente aprende aí no mundo da contabilidade. Esse do ativo e do passivo, certamente você aprendeu bem no início da faculdade, logo no início do curso Ciências Contábeis. É uma piadinha aí, pra quem é contador, conhece. E agora a gente vai ver aí 15 termos que você que já trabalha contabilidade, ou você que quer trabalhar contabilidade, tem que conhecer. Então acompanha o vídeo de hoje. Bom pessoal, e o primeiro termo contábil que a gente tem que conhecer é amortização. Esse aqui representa uma redução gradual de uma dívida por meio de pagamentos periódicos acordados entre credor e devedor. Esse termo é bastante usado nos casos de financiamento de imóveis, hipotecas e empréstimos bancários, por exemplo. Também pode ser sinônimo de depreciação desde que trate de direitos e bens intangíveis, como patentes e marcas. Nesse caso, a amortização é encarada como uma conta que recebe os lançamentos de redução dos ativos devido a consumo ou perda do capital. E o segundo termo bem comum aí na vida do contador é ativo. E não é aquele cara que é ativo, né? Pode até ser isso, mas aqui na contabilidade tem um outro significado. Esse termo se refere à parte patrimonial do empreendimento, incluindo bens e direitos e sendo dividido em circulante e não circulante. O circulante é de curto prazo e o não circulante é de longo prazo. O saldo da conta de ativo é devedor, exceto no caso de contas retificadoras, como, por exemplo, na depreciação acumulada. Agora, pessoal, o terceiro termo que eu trouxe dessa lista é balanço patrimonial. Esse é um dos termos mais conhecidos na contabilidade, referindo-se à demonstração que evidencia qualitativa e quantitativamente a situação patrimonial do negócio em determinado momento. Seu relatório apresenta a relação de passivos, ativos e patrimônio líquido da organização. O quarto termo que eu trouxe dessa lista é capital social. Esse aqui é a quantia investidas pelos sócios ou acionistas nas operações do empreendimento. O valor fica definido em contrato ou estatuto e representa a participação de cada um. O quinto termo dessa lista é a DRE, demonstração do resultado do exercício. Esse aqui faz a comparação entre as contas de resultado para verificar se houve lucro ou prejuízo em determinado exercício. Em outras palavras, apresenta a formação do resultado líquido de um período pelo confronto entre receitas, despesas e custos apurados de acordo com o regime de competência. Agora, pessoal, trouxe o sexto termo dessa lista que se chama Depreciação. Esse aqui representa os desgastes dos bens físicos que foram registrados no ativo. Isso acontece pelo próprio uso ou por obsolescência ou deterioração natural. Os lançamentos de diminuição do valor de cada item são feitos em uma conta também chamada Depreciação. O sétimo termo é bastante complicado. Se chama EBTIDA, que em português pode ser conhecido como LAGIDA. Essa sigla, EBTIDA, significa Earnings Before Interest Tax Depreciation and Amortization. O EBTIDA pode ser traduzido como LAGIDA em português. Sigla para lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização. De modo geral, esse indicador financeiro indica a geração operacional de caixa, sendo mais usado por empresas de capital aberto e analistas de mercado. O oitavo termo dessa lista é o fato contábil. Esse aqui é um evento que provoca uma ou mais alterações de resultados ou patrimoniais. O fato contábil também pode ser chamado de fato administrativo e classificado como modificativo, permutativo ou misto. O nono termo dessa lista é a margem de contribuição, que é usado especialmente na contabilidade de custos. Eita contabilidade de custos, hein? Essa dá trabalho na faculdade, meu Deus do céu! Usado especialmente na contabilidade de custos, esse é o termo dado à diferença obtida entre preço bruto unitário, custos e despesas variáveis, também por unidade. Corresponde assim a uma medida de confronto contra os custos fixos. Simplificando, podemos dizer que a margem de contribuição apresenta o dinheiro que sobra da venda de um serviço ou produtos depois de retirados os gastos variáveis. O décimo termo é passivo! É bicha! E não é esse tipo de passivo que você está pensando não, hein? Assim como o ativo, esse é um dos principais e mais recorrentes termos contáveis. O passivo representa as obrigações que a empresa possui com os sócios, acionistas e terceiros. Pode ser classificado como circulante, não circulante e patrimônio líquido. Agora vamos para o décimo primeiro termo dessa lista, que já está ficando bem quente e está acabando, hein? São 15 somente! E esse aqui se chama perda! Representa para o contador um consumo anormal ou involuntário. A perda pode se converter em custo, caso a consumação ocorra por conta de características específicas da matéria-prima trabalhada. Também pode significar a despesa, caso seja devido a um fator externo. O termo número 12 é o regime de caixa. Vem pra caixa você também, vem! Esse aqui é o regime contábil que apura as receitas e despesas no momento do seu pagamento ou recebimento, sem considerar o período em que foram realizadas. É o modelo mais usado pelo setor financeiro. O número do azar, o número 13. E o 13 é o regime de competência. Esse aqui é outro regime contábil, mas que apura as receitas e despesas no momento em que o fato gerador ocorre. Essa modalidade é mais usada na contabilidade propriamente dita. Agora vamos para o termo 14, que é a taxa interna de retorno, o famoso TIR. Nada mais é do que um indicador financeiro, que calcula a taxa de desconto que determinado caixa teria para que seu valor presente, o VPL, se igualasse a zero. Traduzindo, é o retorno do investimento realizado para verificar sua viabilidade. E agora vamos para o último termo dessa lista que você, contador, tem que conhecer, que se chama TMA, Taxa Mínima de Atratividade. Usa-se o TMA para conhecer o retorno esperado de um projeto, o mínimo que o investidor espera receber de volta. Essa taxa de juros é composta por diferentes variáveis, como risco do negócio, custo de oportunidade e liquidez. A essa altura você deve ter percebido que esses 15 termos são bastante usados e em muitos casos estão atrelados a questões financeiras, indicando a seu cliente o caminho que ele deve seguir. É desse modo que você vai conseguir exercer seu trabalho de maneira cada vez mais estratégica e eficaz. E se ficou faltando algum termo aí nesse vídeo, deixa aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixa nos comentários também, para que novos vídeos como esse sejam feitos aí para você. É muito importante também inscrever-se no canal para ficar sempre atualizado com os novos vídeos. Curta nossa página no Facebook, facebook.com.br contabilidade tv e siga no Instagram, arroba contabilidade tv business. No final desse vídeo eu vou deixar um link do lado esquerdo para você conhecer meu outro canal, onde eu falo sobre coisas mais descontraídas. Afinal, nem só de contabilidade a gente vive. Do lado direito eu vou deixar um link para você aprender um pouquinho mais aí sobre o assunto. E no canto inferior, um link para você inscrever-se. Agora sim, estou indo embora agora, por favor não implora, porque o homem não chora. E até a próxima! Estou indo embora, o Lula já está lá fora, vou lhes deixar, vou lhes deixar.